Essa é pra tocar no rádio Quando pintar Essa é um santo remédio Pro amor Essa é pra choca de táxi Não fugir lá Essa é pra querido ouvinte No interior Essa é pra tocar no rádio No rádio Essa é pra tocar no rádio Essa é pra tocar no rádio No rádio Essa é pra tocar no rádio Essa é pra sair de casa Pra trabalhar Essa é pra o rapaz da loja Transar melhor Essa é pra depois do almoço Moço do bar Essa é pra moça negosa Fazer amor Essa é pra tocar no rádio No rádio Essa é pra tocar no rádio Essa é pra tocar no rádio No rádio Essa é pra tocar 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 no rádio Essa é pra vencer o tédio Quando pintar Essa é um santo remédio Pro mau humor Essa é pro chofer de táxi Não fugir lá Essa é pro querido ouvinte Do interior Essa é pra tocar no rádio No rádio No rádio Ei Essa é pra tocar no rádio Essa é pra tocar no rádio No rádio No rádio No rádio Yeah Essa é pra tocar no rádio Essa é pra sair de casa Pra trabalhar Essa é pro rapaz da loja Transar melhor Essa é pra tocar no rádio Essa é pra depois do almoço Moço do bar Essa é pra moça tem goza Fazer amor Essa é pra tocar no rádio No rádio É só pra tocar no rádio Yeah É só pra tocar no rádio No rádio Uh É só pra tocar no rádio Boa tarde 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 Boa tarde